Ontem à tarde foi divulgada a pesquisa mais recente do IPEC e eu acredito que você tenha ficado sabendo do resultado porque mostrou o Lula vencendo no primeiro turno. E esse resultado causou uma certa surpresa porque em todas as outras pesquisas o Lula só vencia no primeiro turno quando a gente desconsiderava os votos brancos e nulos, ou seja, quando a gente só considerava os votos válidos. Só que nessa pesquisa do IPEC o Lula vence contando os votos brancos e nulos e é um resultado surpreendente que a gente precisa comentar aqui nesse vídeo. E eu quero comentar três aspectos dessa pesquisa. Começando pelo Instituto, que fez a pesquisa. Depois eu quero comentar com vocês a diferença do Sérgio Moro para o Bolsonaro. E por fim comentar esse resultado do Lula. O que significa o Lula estar vencendo hoje a eleição? Porque a eleição é só no ano que vem, daqui a dez meses. Mas é muito significativo do nosso contexto social atual essa vitória do Lula no primeiro turno. Porque metade da população brasileira nesse momento está dando a vitória para o Lula no primeiro turno. Nós vamos conversar sobre todos esses pontos mas antes eu peço o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu joinha. É uma força grande que você dá para o canal. E você sabe que aqui no canal nós não temos análises imparciais. Aquele que fala que está fazendo análise imparcial ele está mentindo. É impossível ter análise imparcial. Mas todas as nossas análises aqui no canal são análises racionais. É muito diferente daquelas análises que o Diogo Maynardi anda fazendo lá no Antagonista. Porque o Maynardi deve ter visto o resultado do IPEC e ele deve ter ficado alucinado. Ele chamou o repórter Ben Mendes da Ronda do Consumidor aqui do YouTube para protestar porque não era esse o resultado que ele queria. E ele teve a cara de pau de falar que a pesquisa do IPEC é uma pesquisa fajuta. Fraude. E não é, pessoal. Não é. Nós temos no Brasil hoje dois grandes institutos de pesquisa. Todos os outros são bons mas nenhum deles consegue ter a qualidade do Datafolha e também do IPEC. O IPEC, para você que não sabe ele é, entre aspas, o antigo IBOP. Porque a equipe que compunha o IBOP que terminou, encerrou no começo do ano saiu e montou o IPEC. Então são as mesmas pessoas. É como se fosse o IBOP. Então são dois bons institutos. E você querer começar a criar teorias da conspiração contra a pesquisa começar a entrar no mundo mágico no mundo do sonho, da pesquisa você só vai passar vergonha. E eu tenho que dizer para você Coelhinho da Páscoa não existe. O Papai Noel existe. Mas o Coelhinho da Páscoa não. Então não entre nesse mundo da fantasia não queira brigar com os dados aceite a pesquisa porque a pesquisa revela muito. E o que ela mostra? Ela mostra o Lula com 49% dos votos na margem de erro de dois pontos para mais ou para menos o Lula passa dos 50% então ele está eleito no primeiro turno. Na segunda posição nós temos o Bolsonaro com 20% a 22% compatível com a aprovação que ele tem que estar mais ou menos nessa casa. Em terceiro nós temos o Sérgio Moro com 9% e por fim o Ciro Gomes com 5% dos votos. Temos outros candidatos ali mas não vale a pena nem nós considerarmos sobre isso. Eu quero conversar agora sobre o Sérgio Moro porque o Moro está ali com 9% e 10% dos votos. E é mais ou menos aquela projeção que eu tinha feito aqui para vocês no canal que o Sérgio Moro atingiu o teto ali com 10%. Por que eu falo isso? Porque esse discurso de anticorrupção do Sérgio Moro ele toca 10% da população que é a porcentagem que acredita que a corrupção é o maior problema do país no momento segundo a pesquisa Quest. A maioria da população acredita que a economia é o grande problema do nosso país. E isso já explica o resultado do Lula vencendo no primeiro turno. Então o Sérgio Moro com esse discurso de anticorrupção ele já atingiu o teto nos 10%. Ele vai precisar modificar o discurso dele se ele quiser enfrentar o Bolsonaro tirando o Bolsonaro do segundo turno. E ele já começou a fazer isso porque ele começou a atacar o STF. Será que vai ser suficiente esse discurso mais anti-sistema do Moro ou ele vai ter que radicalizar ainda mais atacando minorias? O Moro terá coragem de atacar as minorias como o Bolsonaro faz? Porque há uma diferença na verdade de 5% do Moro para o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro cair em 5% e o Moro subir 5% eles empatam e o Moro passa. A grande questão é o seguinte Moro e Bolsonaro vão brigar entre si deixando o Lula muito mais muito tranquilo na primeira posição. E o pior de tudo para o Sérgio Moro é que esses votos do Bolsonaro a gente não sabe se eles vão automaticamente para o Moro. Pode ser que haja uma perda justamente para o Lula. E aí eu me recordo de uma reportagem da revista Carta Capital. Eu até inclusive fiz um vídeo aqui no canal em agosto setembro de 2019. Era um vídeo que eu falei sobre a Dona Maria porque a Carta Capital fez uma reportagem muito interessante na periferia de São Paulo. A Carta Capital entrevistou várias mulheres donas de casa moravam só elas e os filhos sem marido e essas pessoas elas falavam para a Carta Capital para os repórteres o seguinte olha nós votamos no Lula só que a gente votou em Bolsonaro em 2018. e nós vimos que quando o Lula saiu da eleição em 2018 os votos dele não foram automaticamente para o Haddad houve uma perda para o Bolsonaro e agora com o Lula na jogada aqueles votos lulistas entre aspas que foram para o Bolsonaro começam a migrar de volta e nós não sabemos se o Bolsonaro ele perde todos os votos para o Sérgio Moro automaticamente pode ser que haja aí uma migração para o Lula que está vencendo no primeiro turno e a grande questão que chama a atenção é por que o Lula vence no primeiro turno e aí nós temos que ver dois pontos o discurso do Lula e a condição do país no momento o discurso do Lula você querendo ou não é um discurso muito bom é um discurso bom e é um discurso bom justamente porque é um discurso muito simples e o discurso do Lula na verdade é uma pena que é um discurso que colhe tanto nas pessoas e por que que é uma pena porque a população hoje no Brasil pessoal está comendo cocô está comendo merda literalmente nós temos hoje no Brasil o equivalente a uma população da Espanha somada a população da Bélgica da pobreza a fome é uma realidade no nosso país nós vimos o garimpo de ossos nós vimos o garimpo de pelancas nós vimos as pessoas atacando caminhões de lixo essas pessoas não estão comendo e o discurso do Lula é um discurso simples mas ele é muito efetivo e ele apresentou no pó de pá o Lula falou comigo as pessoas vão comer três vezes ao dia três vezes ao dia para nós pode não parecer muita coisa mas para quem está comendo merda eu estou comendo lixo e o cara está me prometendo três refeições e olha para os anos 2000 e vê que isso aconteceu vota nele não sabemos se a condição do país vai estar assim em abril em outubro do ano que vem e eu espero muito que não e se você torce para que esteja desse jeito só para o Lula vencer cara, você não vale absolutamente nada porque as pessoas estão comendo literalmente merda porque houve uma destruição total um desastre humanitário provocado no Brasil pelo Bolsonaro porque as pessoas que mais sofreram durante a pandemia foram justamente os mais pobres foram aqueles que mais morreram foram aqueles que mais sofreram com o desemprego e são aqueles que mais sofrem hoje com a inflação por isso que eles não tem outra opção a não ser comer comida do lixo e aí vem o Lula e fala em três refeições é um discurso assim é um discurso muito simples mas é um discurso que toca absorve a população e a população quer uma vida melhor a população quer comer existe algo em recursos humanos que é chamado na psicologia também que é chamado pirâmide de Maslow pirâmide das necessidades o que isso significa nós temos necessidades mais básicas e à medida que nós vamos subindo pela pirâmide as necessidades vão ficando mais complexas e as necessidades mais básicas são aquelas fisiológicas comer dormir ir ao banheiro esse tipo de coisa como que alguém vai se importar ou vai pensar em planos econômicos questões mais complexas ou até mesmo em arrumar um emprego sendo que ela está comendo lixo não dá e aí vem o Lula e fala três refeições ao dia pô é claro que essa pessoa vai votar nele e os mais pobres são aqueles que mais estão votando no Lula e são aqueles que mais aprovam Bolsonaro porque o Bolsonaro fez uma gestão péssima da pandemia muitos muitas pessoas mais pobres morreram mais pobres morreram muitos idosos que sustentavam as suas casas com o dinheiro da aposentadoria e essas pessoas perderam aquele que trazia o sustento e agora literalmente estão fazendo o garimpo de oce e pelanca como nós estamos vendo todas as semanas isso está acontecendo então é um discurso muito simples eu não sei se vocês já viram lá o Shark Tank Brasil que é um programa que também tem nos Estados Unidos que os empreendedores vão lá e tentam ofertar as suas empresas para os investidores e eles têm um tempo para fazer isso e no tempo que eles têm eles precisam apresentar o problema dos clientes deles e a solução que eles apresentam e quanto mais simples for maiores são as chances deles conseguirem um investimento e o Lula faz isso qual é o problema da população brasileira a população brasileira tem fome e qual é a minha proposta para fazer isso dá três refeições e não parece ser um negócio tão complexo por isso que o Lula consegue vencer no primeiro turno porque a população hoje ela está desesperada porque ela literalmente está comendo lixo Bolsonaro destruiu o nosso país ele acabou massacrando a população mais pobre por isso que a população mais pobre é a que mais rejeita Bolsonaro e a que mais aprova Lula porque o discurso do Lula toca a população mais pobre que está completamente incapaz de sobreviver três refeições ao dia três refeições ao dia é o que o Lula promete para quem não está comendo nada é muito deixe aqui as suas interpretações a respeito disso dessa pesquisa quero muito saber as impressões de vocês me sigam no Instagram também canal Profileo e também no Twitter arroba Profileo Oficial e também no Twitter